Pessoal se ilude um pouco com feira, olha só, o alho na feira hoje estava R$19,90, aqui no supermercado está R$13,30, entendeu? O supermercado hoje está ganhando da feira, olha. Pessoal se ilude muito com feira, né? Estou aqui no YouTube informando para vocês, a gente tem que pesquisar mesmo, nós temos que pesquisar, né? Merecemos isso. E o supermercado, que eu não vou citar o nome, tem preço bom também, tá? Vá na feira, mas vá no supermercado também, para comparar preços, ok? E hoje é domingo, né? Queria desejar para vocês um bom domingo, muito obrigado aí pelas inscrições, vocês me fazem muito feliz. Eu sem vocês não consigo viver, tá? Todos os dias eu faço vídeos interessantes para a gente poder ser mais amigo, mais fiel uns aos outros. Muito obrigado, tá gente? Eu sou o Luiz do Free Magazine, e ali a moça sorrindo, dá um tchauzinho pessoal do YouTube. Muito legal, 13,30, tá? O alho aqui, muito mais barato, né? Vou escolher agora um pouco. Tem muito alho bom, graúdo, olha. Olha que alho legal. Aqui é um supermercado muito interessante, porque tem muita coisa boa, tá? Tem limão, tem... O cara atendendo lá também vai dar um tchau lá, que cara é maneiro. Ele atende muito bem aquele rapaz. O mercado aqui é enorme, um dos maiores supermercados de Friburgo. E aqui o bom é que não tem fila, né? Você pode vir, comprar e ser feliz. A cebola aqui tá R$2,99, ó. Hoje é domingo, tá? E é dia de comprar alho. Você tem as crianças lá brincando ao fundo? Muito interessante esse momento, né? Vou ali fora. Daqui a pouco eu volto aqui. Daqui a pouco eu volto aqui pra comprar o alho, tá? Só vou mostrar o alho lá na feira e já volto aí. Bom, vamos me acompanhando aqui nos corredores do supermercado? Olha que legal, ó. Eu vou lá na feira tirar dúvida pra vocês. Eu vou lá na feira, mas eu acho que eu não vou comprar muita coisa, não. Aí vocês vão escolher comigo quais são as promoções. Isso que é legal, né? A gente poder pensar. Olha só. Aqui é a maior feira do estado do Rio, tá? A maior feira. A feira fica aqui em Olaria. Você viu que eu saí daquele supermercado lá, ó? Saí de lá e comecei a andar pela feira. Vamos ver quanto é que tá a cebola aqui? Olha lá, R$3,99, uma cebola graúda, ó. E o alho R$19,90 aí. Deu pra ver? Muito legal, né? Tem esse alho aqui que ele é roxo. Ele é R$26,90, ó. Preço dos ovos. Se eu tô mostrando o preço, eu não vou mostrar ninguém não, tá? Maçã tá R$3,90. A peruílis que tá com preço bom, ó. R$6,90. A maçã fuge. Ela fugiu, né? Por isso que ela tá aqui, né? A maçã fuge, ela tá R$3,90. Tá com preço bom, tá? Muito obrigado aí. Bom trabalho. Vamos lá, gente. Olha ali. Olha a manga. R$1,00 a manga. E dá pra o cara hoje fazer um suco de manga, né, moço? Suco de manga faz bem pra saúde? Ela é feliz, ó. Tá sempre sorrindo, né? Dá um tchauzinho, pessoal do YouTube. Olha que legal. E aí, amigo? Quanto é que tá essa cebola roxa aí? R$15,00. R$15,00. Barato. A cebola é muito gostosa, né? Vai vender tudo, se Deus quiser, tá? Abacaxi, R$3,00 por R$5,00. Esse é imbatível, esse preço aqui, ó. Né, menino? É, é. Falou alguma coisa ali. Ele que é famoso, futuro vereador de Friburgo, né? É, mano. É ele mesmo. E aqui tem um biscoitinho, ó. R$9,90 biscoitinho amanteigado, né? Parabéns aí. Boas vendas. Muito bonito. É Petrópolis, ó. Viu, pessoal? Importa de Petrópolis. Importado, hein? Cidade maravilha. Valeu, gente. Bom, pescado eu não vou mostrar, não, porque eu tenho patrocínio lá da Serra Fica. E eu vou mostrar a Serra Fica pra vocês, tá? Melhor pescado de Friburgo. O peixe lá é graúdo, tá? Peixe fresquinho. Peixe muito bom mesmo. Ontem eu peguei lá uns peixes pra mim, você viu, né? E fritei, ficou delicioso, ok? Olha lá que legal. A maior feira do estado do Rio. Todo mundo feliz, ó. Só tem gente bacana. Só tem flamenguista aqui nessa feira. E aí? Olha aí. Olha lá. Três verduras por dois. Vou mostrar a verdura pra vocês. Essa barraca aqui é muito legal. Olha só que bonito. Deixa eu ver. Promoção, hein, ó. Aí, fala aí. Aí, manda um alô aí pro pessoal de Friburgo pra visitar a sua barraca todo domingo, não é isso? Isso aí. Tá, muito bonito. Olha aí. Pessoal, às vezes, não acredita no celular, mas o celular filma bem também, tá? Não é a câmera da Globo, não, mas aparece. Ok, meu amigo? Obrigado. Bom, continuando aqui andando. Tudo em promoção, né? Continuando e andando. Isso é legal. Ficou vendo. Várias pessoas ficam vendo, ficam olhando a gente. Porque a gente não tem vergonha mesmo, não. Bota a cara na reta pra mostrar o preço. E hoje eu não tenho que fazer nada. A menininha toda feliz querendo aparecer, viu? A banana, a banana tá 1,5. Olha, é uma banana bonita, tá, gente? Bonita, 1,5. Mais coisa linda. Todo domingo? A rua bonita, barata, todo domingo. Todo domingo, né? Olha, eu não fui lá e não consegui ver o... Não achei lá o vídeo, não. É, porque você não entrou no Free Magazine com i. Se entrar agora, se não ver. Free com i. Bota aí agora no celular. É porque, às vezes, a pessoa não sabe o que é com i, né? Não é free de livro. É free de Friburgo. No YouTube, aí você vai assistir esse também, tá? Dá tchau. Hoje é com celular, é uma coisa mais artesanal, mas funciona também. Muito obrigado aí. Olha aí o abacaxi. Abacaxi docinho, né? De marataíse. Esse é abacaxi mesmo. Deixa eu te falar a diferença. Quando ele tem esse espinho, ele é abacaxi. Quando não tem, é ananás. Não é isso? Ele sabe tudo de abacaxi, ó. Praia dos cações, não? Eu fui lá já, já quero andar. Lá o pessoal roubava as mulheres de moto quando eu era novo. Não podia casar, não tinha dinheiro. Aí pegava a moto, chegava na casa do pai, duas horas da manhã, levava a mulher e a mulher aceitando, né? Era maneiro. Isso é a cultura do lugar. Morei lá só 10 anos. Muito legal. Parabéns. Conheceu lá o Zé, o Zé pescador, o Zé que virou pastor, o Zé? Lá da Assembleia de Deus, conheci ele. Lá de praticações. Um abraço, querido. É, olha aí que legal. Três, né? Fala aí pro pessoal do YouTube que você tá feliz. Tá bom. Você vem bem. Tá ficando rico, né? Eu lembro quando você era pobre. É, olha aqui. Olha a qualidade dele, ó. Sem agrotóxico, né, Mino? Não tem remédio. Não tem remédio. Mas quanto à crise da política, tem remédio? Também não tem remédio. Então tá igual o alface dele, né? Não tem remédio. Valeu? Ô, rapaz, tô aqui com o famoso aqui, o motorista do Jair. Você parece um pouquinho com o Jair? Fala aqui o pessoal do YouTube. Eu sou irmão do Jair. Eu tô trabalhando aqui. Depois de conversa, vai um prazer em vê-lo. Obrigado, querido. Um abraço. Ele gostou de conversar comigo. Continuando aqui na feira. Pé da aberta do calçado. Aqui você entra. Aqui a gente entra. Você não, eu, né? A gente entra e vai até o final lá. Pra mostrar ao vivo a maior feira. Olha a quantidade de gente. Todo mundo de Friburgo tá aqui hoje. A população inteira. Todos os suíços, todos os alemães. Todos os cariocas, né? Olha aí o flamenguista passando. E a maior feira de Friburgo é aqui. Vamos ver se dá pra chegar lá. Se ainda tem memória. Eu vou chegar lá no Pescados da Serra Fiche. Pescado Serra Fiche. É o maior pescado, o maior peixe. Melhor quantidade e qualidade. Todas as terças, sextas e sábados. Você compra quantidades. Aqui já tá com alho mais barato. Deixa eu mostrar pra vocês. R$13,99 aí. Comecei a achar uma feira mais barata agora. Quanto a cebola, R$3,49. A batata me interessa ali. R$2,79, ó. Olha ali, tem flores também, ó. Você que vai dar flores. Flores é bom assim na casamento, aniversário, hoje, domingo. Surpreendam a esposa, tá? Vamos até ali pra ver se a gente pega o pescado. E estamos encerrando nosso trabalho. A câmera, ela treme um pouco porque... É uma câmera de celular, tá? Não vou enganar ninguém, não. Ah, fazer edição? Não, se fizer edição, você não pega o exclusivo. Entendeu? E ao vivo aqui. Olha ali. Olha o gás, olha o gás. Olha as novas Havaianas. É, novas Havaianas. Vende de tudo aqui. Vende gás, Havaiana. Aqui é a maior feira do Brasil. Aqui, pescados, Serra Ficha. Olha aí, dá tchau, pessoal. Aqui é ao vivo, tá? Pro YouTube. Esse é meu canal. Olha aí. Terça-feira estaremos lá fazendo um vídeo profissional, né? Então você encontra aqui. Qual é o nome dessa rua? Qual é o nome dessa rua? Na rua Manoel Vicente Sobrinho. Na Manoel Vicente Sobrinho. No meado da rua você encontra a Serra Ficha. Olha lá. Três quilos por vinte reais. É o que mesmo? Cavalinha, né? Cavalinha. Ô, legal, gente. Manoel, Lourenço Sobrinho. Olha cada peixão. Tudo fresquinho, né? Três quilos por vinte reais. Três quilos por vinte reais. Cavalinha, picuquinha, tiradeira. Especialmente da Serra Ficha. Serra Ficha fica ali em Conselheiro Paulina Matriz. É um lojão em frente à Igreja Católica, não é isso? É isso. Pô, muito legal. Terça-feira eu estarei lá fazendo vídeo profissional pra viralizar na internet. Ouviu? Falou, dá tchau aí. Pessoal da Serra Ficha, olha aí. Agora, continuando aqui o final da feira, mais de dez mil pessoas transitando no interior dessa feira. É a maior feira do estado do Rio, tá? Considerada hoje pelo Free Magazine. Pelo tamanho, pela população toda. A cidade de duzentos mil habitantes, bicentenária, uma feira aí. Achei um alho aqui de quatorze e noventa e nove, olha aí. E quanto tá o cheiro verde, amigo? O cheiro verde tá quando? Um real aí, baratinho, tá? Parabéns, ele vai aparecer no YouTube falando barato, viu? Vai ficar famoso. Olha aqui, isso aqui é o alface crespa, não é isso? Quanto tá o alface? Um real aí, vou falar pro pessoal. É ao vivo, eu vim aqui comprar com você até meio-dia, né? Uma hora, né? Duas horas. Bom, gente, continuando aqui pelos corredores da feira, vou aproveitar, vou dar um balão ali e vou dar um pulo lá num supermercado, um outro supermercado, mas não vou mostrar não, tá? Esse supermercado eu vou em off. Aqui tô filmando enquanto tiver espaço na câmera, né? Ó, tamo terminando a feira. São quilômetros de feira, tá? Hoje é considerada a maior feira do estado do Rio em funcionamento e atividade, ok? Nós estamos aqui na Manoel Lourenço Sobrinho, já pegamos a Presidente Vargas, entramos lá em cima no supermercado, mostramos alguns preços, mostramos a Serra Fiche e eu queria me despedir de vocês, muito carinho aí no YouTube, um prazer tê-los comigo, olha só que lindo, terminando aí a luz desse, dessa cebolinha maravilhosa, verdinha, né? Terminando aqui com a couve-flor de 3 reais, muito barato, né amigo? Olha a qualidade da couve-flor, ligado. Todo domingo ele está ali, tá? E ele é feliz, tá? Ele não fica nem encostado, ele é feliz. Bom gente, cheguei aqui no final dessa filmagem, peguei aqui o retão de novo de Olaria, ó, e queria pedir pra você se inscrever, deixe seu like, se inscreva aí embaixo aí, tá? Valeu? Mais informação outra hora com vocês, mais novidades, sou o Luiz do Free Magazine, tá? Direto da feira de Olaria.